Música Tanto o mercado do audiovisual quanto uma cerimônia olímpica não deixam de ser franquias, né? E de ter franquias dentro deles, né? No caso da Olimpíada, ela é uma... das cerimônias de abertura, de encerramento, elas passam a ser de certa forma uma franquia porque o país que recebe artisticamente, elabora e na prática com profissionais locais e com voluntários, realiza dentro de uma estrutura e de uma cartilha já pré-estabelecida que vai se aprimorando ano a ano. O Brasil estava numa situação X e quando chegou a data da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos estava numa situação bem pior em termos da economia, né? E eu acho que a crise afetou inclusive venda de ingressos, pré-venda de ingressos, que era o que pagava a cerimônia. Então a gente foi tendo cortes de orçamento e acho que a gente acreditou muito. A gente tinha uma palavra que a gente usava como mantra que era gambiarra, né? E a gambiarra no bom sentido, que era criar soluções inventivas para entregar um espetáculo que competisse com as cerimônias anteriores, que era Pequim e Londres, que foram duas cerimônias que deixaram o mundo de boca aberta, assim. Então a gente tinha esse desafio que era entregar algo à altura brasileiro e com menos dinheiro. Era uma equipe muito grande, eram aproximadamente 3 mil profissionais e 12 mil voluntários. Então era uma operação de guerra, né? O escritório de produção, você entrava no escritório de produção, tinha uns 200 metros de mesa com todo mundo, cada um com uma função. E trabalhar em equipe eu acho que é o segredo de sucesso de qualquer empreendimento, né? Ninguém faz nada sozinho. E por acaso, a equipe de direção criativa eram três diretores, então já era uma equipe, não era uma pessoa, né? Era o Fernando Meirelles, a Daniela Thomas e eu, abaixo do Marco Ballet e do Abel Gomes, que eram os produtores executivos, sendo que o Abel era o nosso produtor artístico. E foi um processo muito interessante, porque à medida que o tempo foi passando, só foi somando. Então cada elemento que entrava, cada grupo de pessoas que chegava, eles iam sendo contaminados por essa vontade de entregar um super espetáculo. A gente não tinha certeza alguma de que ia dar certo, a gente acreditava, mas tremia, assim. E porque a gente só viu o espetáculo todo pronto junto com vocês e com o Brasil e com o mundo. Assim, era tudo ensaiado em partes. Aí quando você tinha o ensaio corrido, ou ele era ensaio de movimentação cenográfica, ou não tinham os artistas, talentos, às vezes tinha só parte dos bailarinos. Então era sempre por partes, nem o ensaio geral teve tudo. Então a gente acreditava muito no que a gente tinha concebido e queria, tinha que ver, né? E aí aconteceu, deu certo. Todas as cerimônias são assim, você nunca consegue ter tudo junto no mesmo dia para ensaiar. Então você vai ensaiando por partes e vai fazendo o ensaio das ligações de uma parte com a outra. E aí quando você bota tudo junto, já está todo mundo quase que lobotomizado no bom sentido, no sentido de saber o que A vem antes de B, que vem depois de D, que vem depois de Y, dentro da nossa ordem. É um quebra-cabeça que é montado, né? Acho que o Brasil estava com uma energia contra, sabe? Eu acho que tinha uma autoestima do brasileiro para com o Brasil baixa. E a gente se fechou, a gente brincava entre nós. Olha o 7x1, lembra do 7x1? Vamos pôr 7x1, hein? Que era uma coisa de achar que o jogo não estava ganho. Até o jogo acabar, o jogo não estava ganho. E a gente meio que optou por se blindar no sentido de não falar sobre o espetáculo antes dele acontecer, tentar guardar tudo em segredo. E era muita gente, então não vazar era um desafio muito grande. Eu acho que isso ajudou muito a alma do espetáculo não ser corrompida. O fato dessas 15 mil pessoas envolvidas estarem realmente... A gente até falava, cada vez que chegava um grupo de voluntários, 800 voluntários, aí a gente tinha uma palestra de boas-vindas. E a gente falava, é muito importante, vocês fazem parte do espetáculo. É importante que nada seja exposto para o exterior. Então, por favor, não comentem com seus cônjuges, com seus pais, com suas mães, com seus amigos. Os guardem segredos junto com a gente. Isso, de fato, aconteceu. Eu achava impossível. E me surpreendi. Quando o Abel me chamou para jantar, para falar sobre isso, e ele falou, fez o convite, eu fiquei meio... sem saber se eu era capaz, se eu não era capaz. Eu perguntei se está louco de me chamar para isso. Mas eu... Engraçado, eu acabei... Aí eu fiz essa pergunta se tinha algum envolvimento de governo. Se tinha alguém ligado ao governo que ia dar alguma diretriz artística, ele falou, não, não. Ele falou, Abel, então é o seguinte, eu estou dentro. Mas se entrar algum tipo de prestação de conta artística para o governo, eu estou fora no mesmo momento, porque eu não quero fazer propaganda do governo. De nenhum governo. Não faço campanha política, nunca fiz. E acho que se você faz uma obra de arte com viés político, não é legal. A gente tinha uma lista das coisas que a gente tinha. Tinha manual de protocolo, tinha um manual do que que não poderia ser enfocado dentro de uma cerimônia olímpica. E foi muito fácil, porque era tudo muito claro. Então, respeitando esse manual, a gente teve liberdade absoluta. A gente começou a trabalhar, de fato, na criação em janeiro de 2014. E foi desde janeiro de 2014 até o último dia, né? Então, o processo criativo, a primeira etapa foi achar a história, achar a história que a gente queria contar, fechar nessa história e depois como a gente vai contar ela. Aí isso foi evoluindo até a véspera. O Cordeirinho foi uma decisão que foi tomada ao meio-dia do dia da cerimônia. Na sexta-feira, meio-dia, chegou a informação de que o escolhido era o Cordeirinho. Ele já estava no estádio. E aí a gente tinha que ensaiar. Então, eu fui com ele lá para a escadaria que levava para a pira. E aí eu pedi para um dos seguranças, que estava com o chapéuzinho de pescador, para emprestar o chapéu, porque para ele, ninguém vê ele, porque estava cheio de imprensa já no Maracanã. E aí ele foi todo escondidinho lá, fez todo o ensaio. E a gente conseguiu guardar esse segredo também. Música Música Legenda Adriana Zanotto